Bom dia! Há uma passagem linda da Bíblia que diz assim Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. O Senhor guardará você de todo perigo, Ele protegerá a sua vida, Ele o guardará quando você for e quando você voltar, agora e sempre. Não se preocupe com o que o amanhã pode trazer, confie que o Senhor está cuidando de você em todos os momentos. Mantenha sua fé forte e o seu coração aberto para receber as bênçãos que Ele tem para você hoje. Saiba que você é amado e protegido pelo anjo do Senhor que sempre te acompanha. Que esta mensagem de fé possa lhe trazer paz, esperança e inspiração em seu caminho. Que Deus continue abençoando você e sua família, agora e sempre.